Direto da Redação Vai ser sepultado agora às nove e meia da manhã No cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap O corpo do policial militar Douglas Rosa da Silva Ele foi baleado no último sábado Quando deixava a boate Lalumlauge, que fica na Barra da Tijuca O tiro que atingiu o Douglas Roberto partiu Da arma de outro policial militar, o Michel Bonfim Os dois estavam juntos, deixando a casa noturna Estavam no guarda-volume, pegando os seus revólveres Quando a arma do Michel disparou E atingiu o ombro direito do Douglas Ele ajudou a socorrer o colega de farda Que foi levado para o hospital Lourenço Jorge Na Barra da Tijuca também Mas não resistiu aos ferimentos O Michel foi preso em flagrante Levado inicialmente para a delegacia da Barra Que está investigando o caso E foi registrado como homicídio culposo Quando não há intenção de matar O Michel depois foi encaminhado, foi transferido Para a delegacia de polícia judiciária militar Mas deixou essa delegacia ontem de manhã Após pagar a fiança no valor de cinco salários mínimos Esse caso, as investigações inicialmente apontam Que o disparo realmente foi acidental A corrigidoria da polícia militar Abriu o procedimento investigatório Para poder investigar esse caso E informou também que a segunda delegacia judiciária militar É que vai acompanhar o caso O funcionário que estava atendendo Aos dois policiais ali no guarda-volume Ele já prestou depoimento na delegacia da Barra Ele disse que nesse local ali no guarda-volume Há um lugar reservado com uma caixa de areia Para que os portadores de arma Possam verificar os seus revólveres Antes de entregá-los E ele não soube dizer Se o Michel e o Douglas fizeram esse procedimento Roberto, nós estamos aqui no nosso link Com o coronel da reserva da PM Robson Rodrigues Ele também é antropólogo e pesquisador Do laboratório de análise da UERJ Bem-vindo ao nosso programa, coronel Robson Muito obrigada pela entrevista Bom dia, bom dia a vocês Bom dia a todos que nos assistem É um prazer estar aqui com vocês Não é um prazer tanto pela morte do policial Pelo lamentável episódio Mas estamos aqui para a gente comentar sobre isso Coronel, a gente viu no depoimento desse rapaz Que há uma caixinha ali de segurança Para que possa, não só policial militar Mas qualquer portador de arma Verificar o seu equipamento Que esse procedimento é importante Mas enfim, o disparo acabou acontecendo O que que pode levar a uma arma Disparar de forma acidental Esse caso ainda está sendo investigado Mas de forma preliminar Já podemos dizer que é um disparo acidental O que que pode levar a uma arma Disparar de forma acidental? Olha, a arma por si só Já é um equipamento muito perigoso Requer muito cuidado Se requer cuidado das pessoas mais peritas Que dirá as menos peritas Então é importante ressaltar isso Então todo cuidado com arma Armamento Várias são as hipóteses Várias são as possibilidades Você tem ali Se o tiro foi acidental Porque é preciso ainda Observar as investigações Então nenhuma hipótese está descartada Mas em sendo acidental São possibilidades de acidentes Com uma arma Vão desde falhas humanas A falhas do próprio equipamento Então defeito de fábrica Por exemplo Um linguajar muito comum Ou então Por imprudência Imperícia E negligência Do próprio usuário do armamento A gente verifica ali Vou colocar ali Algumas outras possibilidades Observando o filme A gente vê que é um ambiente Muito confinado Muito apertado Isso já aumenta os riscos De que acidentes Possam ocorrer Nesse ambiente Embora agora A testemunha Alegue que existiu Uma caixa de areia E é para isso Que Esse local tem que ter isso Tem que ter um anteparo O candar Mas ela não pode Nunca estar Apontado Para nenhuma pessoa Se não para Anteparos Ou físicos Construídos para isso Ou anteparos Naturais E nunca Diretamente para uma pessoa Porque há risco Sempre Sempre se pensar Que há risco De que possa ocorrer Algum tipo de acidente Desse Desse tipo Então É preciso Realmente utilizar Essa caixa de areia O que se observa Pelas evidências É que esse cano No momento do disparo Mesmo que fosse Que tenha sido acidental Ele não estivesse apontado Para onde deveria estar apontado No momento em que se vai Recarregar Remuniciar O armamento A gente observa também Que é Num ambiente Em que tem dois elementos Que quando misturados Eles se tornam Muito perigosos É um ambiente De lazer É uma Boate Então você tem O risco O risco também De estar misturando Álcool com armamento Que não é uma mistura Muito legal Então Há essa possibilidade Não estou dizendo Que foi esse o caso É preciso que a perícia Apure isso É importante que se apure Não só pelo fato Do crime em si Do fato concreto Mas que se possam Melhorar os protocolos De procedimentos Para que erros como esses Não voltem a ocorrer E para que os policiais E para que todos Possam entender Como se deu Qual foi a falha A causa Determinante Para esse tipo De acontecimento Então são Várias possibilidades Que a perícia Vai esclarecer E vai ser fundamental Esse esclarecimento Para que esses protocolos Possam ser corrigidos E os policiais Possam ser melhor informados Sobre suas práticas E como devem Se portar Com o tipo de armamento Coronel Robson A PM Ela instrui Tem um treinamento Para os seus policiais Para o seu efetivo Em relação A Justamente Esses procedimentos Em locais Como O senhor acabou de falar Boates Casas noturnas Há um treinamento Para isso? A PM faz isso? Olha Dependendo dos ambientes Ele pode variar Mas os cuidados Eles são basicamente Os mesmos Quando você entrega Quando você recebe armamento Então são Princípios básicos Você nunca Entrega um armamento Apontando a arma Para outra pessoa Então a gente vê no filme Um pequeno trecho Um equívoco nesse sentido Você não entrega Você entrega no máximo Apontando para você Porque o risco É você que está Porto na arma Você que corre esse risco Então E uma outra coisa Todas as unidades Operacionais Da polícia militar Ela tem as reservas De armamento É onde esse momento Mais tenso ele ocorre É o momento de entrega De devolução de armamento Ou de O momento que o policial Vai sair para o serviço Ele tem que apanhar O seu armamento Então todos esses procedimentos São ensinados na PM A maneira como você deve Receber o seu armamento Da maneira como você deve Entregar O momento tenso É o momento do municiamento Da arma Armas automáticas Sem desautomáticas São mais perigosas ainda Você pode ter ali Um risco De acionamento Simples Então tem duplo acionamento Como você tem que puxar Todo o gatilho para trás E tem um acionamento Quando o cão já está Perdão O cão O cão já está para trás E você só com um leve toque Você já Atira Dispara a arma Isso é um risco Muito grande Então Existem Travas Mecanismos Que são Que estão nas próprias armas Que protegem Então dificilmente Se você não tiver Com o dedo no gatilho Essa arma não vai disparar A não ser que haja Um problema De ordem Na construção da arma Uma falha De produção Mas toda arma Que chega A polícia militar Ela é testada Antes de ser colocada Para os policiais Então muito dificilmente Uma arma Que saia da polícia militar Ela esteja É provável Que É possível que haja Um risco Desse sentido É possível Mas há todo um cuidado Para um teste Para eliminar Dessas armas E nesse momento De recarregar De colocar a munição De colocar De recarregar Colocar a A bala Vamos dizer assim A bala É no É Na arma Para pronto Disparo Esse é o momento Assim mais crítico Né Porque você tem que ter Todo Destravar todo O mecanismo De trava E depois Colocar uma outra Trava Então todo esse manejo Ele acaba Sendo o momento Mais crítico E muitas vezes O próprio Policial Já naturalizando Aquilo Já encontrando Uma facilidade Já acostumado Com esse tipo De manejo Ele já Acredita que está Vamos dizer assim Que já está tudo certo Então ele faz aquilo Com muita tranquilidade Como se nós tivéssemos Nós andássemos De bicicleta Então a gente já Internalizou Aquele tipo de manejo Ele já faz aquilo Muito automaticamente Mas a recomendação É sempre que faça Todos os procedimentos Com calma Com tranquilidade Na hora de receber O seu armamento Na hora de Remuniciar E recarregar A sua arma E na hora de Colocar o travamento Corretamente Para evitar Acidentes desse tipo Né Então pode haver Uma série de possibilidades De hipóteses Aí eu já falei A questão do álcool A questão do ambiente Muito confinado A questão do posicionamento Dessa caixa de areia Como é que ela Se estava correta Se não estava correta Uma outra questão É também verificar a arma Se a arma tinha Se a arma não estava Com algum defeito Se alguma trava De gatilho Não estava quebrada Tem que verificar Tem que verificar isso tudo Então só no final De toda a apuração É que nós teremos Conclusões E que podem inclusive Enriquecer Os nossos protocolos Para que se evitem Esses tipos De tragédias Né Exatamente E a gente está falando Aqui de todos Esses cuidados Né Coronel Robson Não apenas Para os policiais militares Mas estamos falando Para qualquer portador De arma Exatamente E que esses procedimentos São realmente importantes Olha só No filme agora Está passando Nesse momento Está passando ali Está mostrando Como que deve ser feito O remuniciamento O recarregamento Se verifica Se a arma realmente Ela está carregada Se ela está com Vamos dizer assim Em linguagem mais comum Uma munição Na agulha Vamos dizer Ele verificou Colocou o dedo Observou Mas sempre apontado Para a caixa de areia Que é um anteparo Que é artificialmente Construído Para segurar Para reter Esse projetil No caso De assistil O acidental E que evite Inclusive O ricocheteamento Né Que às vezes Num disparo direto Mas num disparo Indireto Ele A bala Bata Em algum lugar Mais rígido E possa E pode inclusive É Oferecer Um risco Menor Mas ainda assim Um risco A vida das pessoas Coronel Robson Muito obrigada Pela entrevista Do senhor Pela participação Eu que agradeço Um grande abraço Para vocês E lamentamos Esse ocorrido Com certeza Roberto Volto com você Muito obrigado Claudião Bom dia para você Bom dia Para você também Tchau Tchau Tchau